Mulher Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é O poder gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta por cima, eu vou te fazer mulher Eu tá pro nosso bote Olha o barulinho que fez a novinha Mulher Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou foder gostoso e ficar na ponta pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta por cima, eu vou te fazer mulher Eu tá pro nosso bote Olha o barulho que fez a novinha Olha o barulho que fez a novinha DJ JF Tem que aturar o mané